Mais uma no mundo de Nárnia É o bicho, hein? Oh, nananá Oh, nananá A maioria das amigas da minha ex-mina Tão querendo dar Nananá Oh, nananá Olha as amigas da minha ex-mina Louca e doida querendo sentar Nananá, vai! Oh, nananá Olha as amigas da minha ex-mina Louca e doida querendo sentar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu que quis terminar E além de tudo, ela quis me largar E hoje em dia não dá Caramba, sei cá, vai! Oh, nananá Oh, nananá A maioria das amigas da minha ex-mina